Música Quem aí está precisando trocar o colchão e quer uma peça de super qualidade com assinatura Vivar? Agora é a hora, não é? Carmen, é a hora, é a hora. Eu estava conversando com a Carmen fora do ar, porque o que acontece, cara? Super oportunidade. A gente está trocando o mostruário, tá? É uma campanha que a gente faz de vez em quando, é raro isso acontecer, mas quando acontece é imperdível. Por quê? Porque eu comparo o mostruário da Vivar, para quem está escutando a gente entender, tem aquela peça, aquele carro, melhor dizendo, que fica dentro da concessionária. Tem do test drive, esse é uma coisa, o test drive é praticamente novo, mas ele deu uma volta na quadra. Só que tem aquele carro que está dentro da concessionária, que nunca saiu dali, que é vendido como novo, porque é novo, que só que as pessoas fizeram foi abrir a porta, sentar, ligar o rádio. O mostruário da Vivar é isso. E aquela que peça que nunca foi para a casa de ninguém, nunca ninguém dormiu. A gente que, eu já tive loja, o Gabi também, a gente sabe muito bem como é que funciona essas vestes de mostruário. As pessoas não. Gente, é o produto que está exposto na loja. Exatamente. Não é, ele ganha 40% de desconto só porque ele não vem embalado no plástico. Exatamente isso. Não é só isso, porque não tem uso, ele ficou na vitrine da loja. Carmen, e olha o tamanho do benefício. Se alguém vier numa época comprar aqui na Vivar, fora de campanha, se tu pagar à vista, à vista, a gente te dá 15% de desconto. À vista. Sim. No mostruário, a gente está dando 40% e em 12 vezes. É ganha de qualquer lado. É imperdível. Mas então, o recado que a gente tem que dar para vocês é o seguinte. Como as peças de mostruário não são repetidas, porque numa loja tem um de cada tipo, sai muito rápido. Muito. Então, para a gente poder escolher melhor e ver todas as possibilidades, tem que correr. Exatamente. E Carmen, assim, acho que é super importante a nossa credibilidade em cima de tudo. Quem está vendo o comercial, está valendo, está vendo a matéria, está valendo. Só que, claro, tem que falar, né, Carmen? Então, depois vai ficar o pessoal xingar a mim e a ti. Com certeza. Se chegar na loja e não tiver mais a peça, vai ter alguma outra provavelmente. Mas corre, porque, como tu disse, acaba muito rápido. Peça de mostruário é uma de cada. Então, vocês imaginem que em cada loja que a Vivar tem, espalhada pela cidade, vai ter um mostruário. Esse mostruário vai ter uma peça de cada. Exatamente. Para poder escolher, ter todas as... A variedade para escolher tem que vir antes. Correndo. Correndo. Então, nós esperamos todo mundo nas lojas Vivar aqui em Porto Alegre.